Oi gente, tudo bem com vocês? Agora estamos em Boa Vista! E conhecemos aqui Horaima, Instituto Horaima de Cultura Japonesa. Vamos lá conhecer. Michie-san, oi! Olá, bom dia. Bom dia. Vamos. Vamos conhecer. Obrigado. Associação Nipo Brasileira de Horaima. Aqui é a Associação Nipo Brasileira, ANI. Um espaço grande, né? Vamos conhecer. Olá, aqui tem o nosso aprendizado. Ele tem o bote. O bote. O bote. O bote. O bote. Bom dia. Vocês estão aprendendo japonês? Sim. Eu pretendo ir para Tóquio com um cabineiro. Ah, legal. Para passear? Quanto tempo você está aqui? 2 semanas. 2 semanas? Nossa, começou agora. Tudo bem? Prazer. A Aikido. Prazer. Prazer. Obrigado. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Já se conhecem, né? Ah, você está dando aula aqui? É. Hoje vai ser só um aula de reposição, mas as aulas são terças e quintas. Nunca fiz Aikido. Não? Não. Eu sou o responsável aqui pela parte do Norte. Uhum. Vejão Norte. O Horaima não deixa na hora a desejar em relação ao Aikido. Uhum. Nós estamos bem representados a nível nacional e seguindo o rumo do Japão. E o objetivo do Aikido, né? É trazer a saúde, bem-estar e também, no segundo plano, a defesa pessoal, né? Uhum. Mas o primeiro fundador, o Shibans, Shiham, ele preconizou o Aikido como uma forma de desenvolver a harmonia entre as pessoas, através do treinamento do Budô. O Aikido é que me chamou a atenção porque ele tem essa pegada de... ele considerado a arte da paz. Porque ele não incentiva a pessoa a lutar. Ele incentiva você a lutar internamente. Autógrafo. 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 Cadê? Vai te pôr. Tem dois. Aqui? Você consegue ir aqui da Gana? Da Gana. Um pouco? Ele é para a주세요. Tô por favor via traga na Gana. Uhum. Ele é começou? Um pouco. E aí. نتim trends. T O nome é? O nome é? Isabel Isabel O nome é? Lucas Muito obrigado Obrigado O nome é Nunca fiz a equidão não é minha vida Do nada A equidão A equidão A equidão A equidão Menina Não é? Dá medo, né, assim, luta, né? Você tá na rua, e aí eu vou querer... Que por patrocinar o vídeo de hoje, se você não sabe o que é VPN, em português é rede privada virtual. Agora estamos viajando o tempo todo e nem sempre podemos confiar nos provedores e em Wi-Fi públicos, mas a South Shark garante nosso anonimato e encripta os nossos dados para nos manter seguros. Mas, você sabia que VPN pode ser usado além de somente segurança? Eu estou aprendendo português e adoro assistir vídeos e filmes brasileiros. A South Shark desbloqueia 15 das maiores bibliotecas de países da Netflix, inclusive Estados Unidos e a do Japão, simplesmente se conectando ao servidor do país certo. Então, você que está no Brasil, vai ter acesso a Netflix do Japão e vice-versa. Se você ainda não tem um VPN, eu recomendo a South Shark. Uma única assinatura permite você instalar e usar o South Shark em um número ilimitado de dispositivos. Garanta sua privacidade com o South Shark e use meu código de cupom GUTI e ganhe 4 meses extras grátis. Você vai fingir que vai roubar o relógio dele. Você vai fingir que vai roubar o relógio dele. E aí você vai fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Vem pegar, né? Você vai pegar aqui com a outra mão, pega aqui e faz isso mais duro, segurando. Tá. Então, na verdade, eu vou pegar o relógio. Isso! Muito bem! Jogou pra fora com as duas mãos e joga pra baixo. Tá, dá pra baixo. Tá, dá pra baixo. Tem essa dor? Tá, essa dor em mim também. Ah, é? Ah, é? Aí eu tô andando na rua. Vou segurar o relógio. Aí, faz assim. Isso! Muito bem! Chega! Aí eu vou segurar aqui. Aí passa a mão. Isso! Pra fora e a outra ajuda. Não, ele cai e vai assim e tal. Fica mais assim. Se ela faz, né? Se ela não faz, eu não caio. Aham. Mas se eu fizesse, você ia cair. Então, aqui ó. Dá uma dorzinha bem aqui, né? Aham. Essa dor dá. É. E faz cair. Nossa! É bom saber. É bom saber. Obrigado pela hora. Obrigado pela hora. Obrigado pela hora. Eu ouvi que você fala muito bem. É japonês já. Falei que vai ser representante de Roraima no concurso de oratório lá em Manaus. Obrigado pela hora. É. Não, eu não. É, dá pra perceber já. Vai, vai, vai. Que legal. E vai ser em Manaus? Manaus. 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 João. Agora começou a aula de adulto, né? A maioria das pessoas não é descendência japonesa. Mas eles gostam da cultura, do idioma e querem aprender, né? E querem aprender, né? Vamos dar uma olhada. Teixe, meu amor. Que curato é esse, tá? A gente vai aprender pechincha, né? Isso. É. É. Na terra. Aprender a... Pechincha, deu. Acaba e deixou. Pechincha. Eu não entendi nada do que eles pararam. Fazer pararam. Fazer pararam. Fazer pararam. Ah. Vai. Negociar por desconto. Eu peço... É. Um valor, né? Peço pra diminuir o valor. Isso? Como você fala? Negociar. Peixinho de chá. Peixinho de chá. Peixinho de chá. Peixinho de chá. Tô aprendendo português na hora. Tô aprendendo português na hora. Quanto é isso? Um. 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 Quanto é? Meia 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 Famosa paçoca de Roraima É Carne de sol com farinha Aí é feita em um pilão Carne de sol com farinha e banana Botou a banana Em outras regiões, paçoca Sem banana É paçoca Sua paçoca é diferente daqui Eu não sei paçoca de Isso Quando a gente foi pra Minas Gerais Aí a gente foi numa quermestre Uma festinha da igreja Era muito pequena, não tinha ninguém quase A gente não gravou esse dia Aí eu fui lá e tinha quentão Não, paçoca Poucas opções Aí eu pedi paçoca Não Aí eu pedi a paçoca Achando que era paçoca de amendoim Aí o rapaz me deu um copinho assim Que eu fosse por essa experiência também Aí eu falei, mostrei errado Aí ele falou, não, tá certo Mas paçoca aqui de paçoquita, né? É, isso de paçoquita Que a gente era comum Mas em São Paulo A paçoca é de amendoim É, amendoim Mas não é só paçoquita é a marca Mas a paçoca em São Paulo é amendoim Eu também É, nossa, essa boa vista É assim Exatamente Paçoca no Brasil é uma confusão, né? Mas vocês comem com café? Paçoca com café Comem tudo A gente aqui no Nihon come Com tudo, né? Comem biscoço aqui? Cuscoço e esse combina muito Então tipo assim, café da manhã é o que? Cuscoço ou pão? Roraima no geral Nossa, Roraima é de paçoca também Essa paçoca a gente gosta bastante É, é com barranco Cuscoço, tapioca, esse aí Tapioca também Então, tapioca a gente gosta, né? Vamos experimentar Cuscoço Cuscoço É uma rosquinha mesmo Não, tem um nome Tem um nome, tem um nome Que eles falam Aí, é só daqui É feito com polvilho meio adocicado, né? Aí o pessoal come muito As feiras vende bastante essa daqui A tapioca Vamos experimentar Tchau 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 Eu tinha uns dois anos atrás. Então eu tive uma família que morrer de 9 anos. Mas eu as terjeiras visitas 2 anos antes, Mãe no Izumina que oられた Deu milagrosis que oíram Ma-nôs ou Bélin No. Teu milagrosis Mas oられた Deu milagrosis Mas a gente vai ter Ma-nôs E Ficou-tri E Então, nós temos que ficar em um lugar muito bonito, e aí感じ a gente lá. Então, tem um lugar que desigar a gente tem dois dois de cima. Um pobre", um pequeno barco alto, um pequeno barco, tem um pequeno barco apenas um pequeno barco. Agora, o pequeno barco, um barco alto barco, tem um barco alto barco. Então quando o marcimento tenha tempo, quando o margem está nas no seu para sempre desco. Mas com o margem, quando cuide-se era muito fonte, pessoas não vão se ficar sem. Então quando o margem estava passando, quando o margem estava voltando para não. Isso é um caso de показar. E quando o margem do margem, não vai se sentir tão mal assim. Mas isso acabou de sair. Sim, 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 sim. Ons nos tempos de não é ficar à água. Mas no ar de few meses em um mês nem um ano. Aqui na casa de Domenclado, em cresceram. Quando a gente não me vê o medo da água já. A vida do que não. Oforçamento não tinha o dinheiro, então a gente não tinha o dinheiro. A gente não tem nada que usar, é um pedinho, com o pimenta do fenômeno é um pouco, com a mistura, e com as sombras, com as tolokos, com a manzhou, e com a manzhou, Então se leva 6 meses, 8 meses, ou 10 meses, 1 meses de água é para ser água. E aí é muito forte, e o que ela é na região, não é não, não é nada. Então, vamos lá, com rosto, com quente, com quente e com quente corra, Vovê-se foramonas por 4 anos por isso, e eu meu pai, meu família, meu irmão, meu pai, meu pai, um cão na sua vida. Então, eu morri-se mesmo, então eu morri-se. E daí eu morri-se para o Mãe-os, ou Bé-en-es morri-se. Então, eles foram embora. Não tem ninguém. A pessoa que não tem um filho, mas um filho que não tem um filho que não tem um filho. Mas, eles foram embora. Nós também os pais, aqui no Brasil, o Ami-Sita, eles foram fechados. 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 Agora, muitos brasileiros são fechados. A gente nunca era. Então eu fui para o pessoal, comercio e a gente atoritaria, a gente estava trabalhando em casa, mas eu fui para o pessoal, e eu fui para o pessoal, quando eu fui para o pessoal, eu fui para o pessoal do trabalho. Eu fui para o pessoal do trabalho, eu não fui para o pessoal do trabalho. Sorta de despedida, e searched o tipo de trabalho. E aí, antes de ter uma eventuridade. Então, eu queria não sahay um ano, porque não tinha erro mesmo. Então, eu queria ter um lugar précis depois de tudo que se conseguiria. Então, se tiver muito status, você não sabe nada, então não tem problema. Amém. Você quer ir para a vossa! Não queria ir para a vossa casa. Não queria ir para a vossa casa. Eu lembro de que era isso. Mas a vossa casa ainda era muito difícil. Quando a vossa casa estava tirando. A guerra já estava com a vossa. Quando eu fiz aqui, eu morro com a vossa. A mãe e a mãe e a mãe, não é? Então, vamos lá e vamos lá. Mas, resultamente, a gente não se tornou aqui, mas a gente não se tornou aqui, então vamos lá. Mas, isso foi difícil. Agora, vamos lá e vamos lá, vamos lá e vamos lá. Quando a gente se tornou na época, a gente não foi lá. Amazon, que é o que é que está acontecendo? Sim, eu estava lá em Amazon, que é o que está acontecendo. E aqui no Rio Blanco, que é o que está acontecendo. E aí no dia, eu estava lá em 2 meses, eu estava lá em Amazon, que é o que está acontecendo. Sim. Sim, sim, sim. A gente não está com quem está por aí. Quando se o choveu e o cheio, a gente tem o que tiveram, o que a gente tem que fazer. Quando a gente tem um problema, eu acho que o velho está na casa do que tem, eu acho que é uma pessoa que não tem, então, eu acho que a gente tem que fazer isso, o que eu fiz com essa coisa, mas não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso, o dinheiro é muito sem, mas eu acho que não tem que fazer isso, e que eu trouxe muitas coisas para o mundo. A gente trouxe muito dinheiro para o mundo. A gente trouxe um papel, um roupa, um baguinho, um baguinho. E a gente trouxe um baguinho para o que eu fiz. Ah, é isso aí. A gente trouxe um baguinho para o que eu fiz. Eu não vou fazer o baguinho para o que eu fiz. A gente trouxe um baguinho para o que eu fiz. Vamos experimentar o pacote? Nossa, bacana! É carne seca, né? É, antigamente era pilão. Agora eu acho que talvez não use mais o pilão. Mas antigamente era o pilão. Agora eu vou provar agora. Tadakimasu! Um pouquinho. Né? Hum. 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 Muito bom, muito bom. Sabe o que é? Banana com arroz, né? Estrada de arroz. A banana tem aqui ou ainda não? É outra banana. É a banana in natura mesmo. Mas a farofa de Roraima tem banana, né? Tem banana, mas não assim fritinha. A banana tem basicamente. Esse primeiro é o Paiamena. É. Ah, tá. Hum. É inatura. Se lhe pegou rápido. Eu vou partir da boca. Hum. Estaria com comida, talvez. Né? Tô com comida. Eu achei, né? Nossa, colocar no arroz e não acabou? Uma refeição. What? Não tem as rar e não conseguem, mas não. Ah, eu já vou pegar. Eu já vou pegar isso. Quando você faz isso, eu não vou pegar. Se você for a pessoa, oco vai incompreender. É. É, é. Tem que estar checando aqui, né? A tia é boa numa tia, né? É, porque você pode estar lá na Montgouraima. Tem que estar ali também. É, eles só pegar ela. Ah, tem que ir lá. Tem que ir lá para cima, né? É, duas vezes. Tem que ir lá para cima disso? É. E então essa aqui foi uma você que sabe que eu sou. Assim está de pão. É por isso que ela está da nossa viva. É kinaco, como assim? É kinaco, era não, mas como isso. É kinaco, não é kinaco. Você tem de arrumado de pão. Mas ela é maior demais. Então quando ele atrasou. Não é濃ado de pão, se você tem que usar o bão. E aí, a gente vai colocar um chão e um pouco de água e um pouco de água. E aí, você vai colocar um pouco de água na água e fritar. É muito bom! Mochimot? Ah, sim. É muito bom. É muito bom. Bem mochimot. Por fim? Por fim. Eu acho que mais seco. É bom. Não, sim. Dó-Nuts, olha aí. Tá bom. Com um cacazinho. Viemos almoçar com as pessoas. Peguei bastante palmito.